olá pessoal boa noite a todo mundo né pai é boa noite aí para todo mundo tá muito bem agora eu vou te ensinar de uma pescada né foi aí não deu para fazer o vídeo lá no açude mas o leo, o leo fez o vídeo lá e foi eu e o leo, aí o leo fez o vídeo lá pescando direitinho nas pescadas aí eu peguei uma estrada lá e leo filmou né aí eu peguei uma estrada boa grande aqui eu vou mostrar agora né eu nunca tinha pegado esse tamanho né eu nunca peguei né esse tamanho aqui ó olha o tamanho da estrada aí que vai perguntar é só que a gente parece que é maior né é aí leva disso aí então chega em casa faz o vídeo e faz o pesão nas traíras para alguns quilômetros para pesar né pai olha o tamanho da traíra pessoal trairão né esse eu já estou acostumado a trajar olha o peixe grande também olha o pequeno perio feio para eu também até na tona eu estou assustado olha o tamanho da trairona né olha que olho maravilhosa agora eu vou cuidar de pesar né e não quer ver o peso dela né não quer ver né o senhor João disse que a duas dá quatro quilos e meia a única coisa eu não sei não sei que eu vou ficar aqui não é mais vou pegar uma bolsa aqui e vou para ela né E aí pessoal, não pesa ela aqui agora, né? É, não pesa aqui. Essa aqui é mais pequenininha, né? É. Olha, essa aqui, a primeira que eu peguei foi essa aqui, ó. Essa foi a primeira. A maior que tinha, foi? Foi. Aí você foi a primeira. Nós vamos ver quantos quilos vai dar agora, né? Eu disse que passa dois quilos essa. Para essa bucha, tudo é legal, né? É. Também é um trairão, viu? É? Trairão, né? Não, não, olha. É do tamanho de pá, assim, mais ou menos, ó. É. Olha a grossura dela. É, olha. Ela é meio cura, sabe? É. Agora a grossura. Olha a boca da bicha. Vamos ver aqui a balança, né? Vamos lá, mostrar. Volta aí, a câmera. Levanta aí, vamos ver. Olha aí como deu. Pio, um quilo e 945 gramas. 945? É, faltou 55 gramas para 2 quilos. Só 2 quilos. Pé? Oi. Só um. Eu falei que ela dá 2 quilos, ela. Deu não. Falta quase, é, 55 gramas para 2 quilos. Ela não pesava também com ela, né? É. A gente acorda mesmo o peso, só um pouquinho de maneiro, eu acho. Será? Acho que sim. Não, eu vou pegar ela na segunda, ela vai disorcer, mas essa que é maior ali não, né? Essa aqui é mais maior. Essa ali é mais maior. Olha essa agora. E essa? Deu um quilo e meio. É, um quilo e... Um quilo e... 500 e 40 gramas, foi? É. A outra pessoa mais, o quê? 400 gramas, foi? Foi, 400 gramas, mas... Certinho. Não precisa não pesar nada aquela. Agora eu vou pesar a ajuda aí, né? É. Esse quilo ali. Se eu não fazer, vai dar, vai dar, não? Não, não. Quatro quilos. É difícil. É três e meio. É que a outra não deu, né? Uhum. É. Vamos pegar. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar. Espera, minha filha. Eita. três quilos quarenta quatrocentos e cinquenta e cinco gramas foi botaram dois quilos é mais grande é vou pegar isso aqui pra desvanear agora é, pra fechar os quatro quilos né fechar, vou pegar os quatro quilos agora vou deixar zerar né agora três quilos e oitocentos três quilos e oitocentos gramas é as três traeiras as duas aqui é três quilos e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas foi né as duas ela pega lá um barco a linha tá cansada né essa é a maior é é o o o o o tamanho da ilha pessoal o tamanho dela deu pode assim pode ser cinquenta e cinco gramas pra dois quilos mãe ela cinquenta e cinco gramas pra dois quilos olha olha o tamanho da ilha que coisa linda o 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 gigante meu pessoal saiu de uma peste já teve mais um peixe desse tamanho? traíra não até bem não pessoal, nunca vinha desse tamanho eita traíra gigante que tamanho é? gigante vai te botar essa linha do jogo assim que eu cheguei eu cheguei a alinhada e descolou e foi? foi também que foi uma sorte foi? não conseguiu nada e pegou com força e leu fumou a câmera do vídeo leu olha pessoal as duas aqui na tabacia depois manda a pai levantar as duas aqui na coisinha clarozinha pra mostrar pra vocês gigante de extraído pessoal pegou pronto pessoal levanta ai para as duas traíra só as duas só vou mostrar pra pessoal ai agora o tamanho depois de limpada já olha aqui pessoal olha o tamanho é? olha que maravilhosa aqui essa pescaria valeu a pena pescaria dessa ai hoje valeu a pena não foi? vai pegar mas a gente tava gravando lá mas a gente tava gravando em casa é a mesma coisa é verdade né o leu já gravou o vídeo dela e é a mesma coisa agora eu vou levar lá na rádio para ai vai mostrar a mãe ai que tá na radeira é porque aqui não cabe não é porque aqui não cabe não mas olha aqui é pequenininha né o frio já tá cheio ai pode é pessoal vou levar assim mesmo é pessoal agora vai levar lá para casa de vó é porque lá a geladeira lá o frio já é grande é é tem umas carna ali vou levar agora vou descer agora né olha estou aqui para casa de mãe vou para casa de mãe vou deixar uma para a mãe e eu vou fazer um pirão tem umas em casa tem uma pequenininha para ela deixa para ela ai olha olha João vem aqui daquelas fielto daquelas que vai pegar primeiro agora pegava assim meu filho na lagoa da pele vai lá não tem tem agora está ainda velho peitava qual é a tamanho? essa ai eu vou fazer um pirão tem uma domingo é ai vou deixar um e levo o outro para casa é ai vou deixar as duas ai que não como não a minha geladeira o gelador daqui é grande é ai pronto a coisa tem que ser boa assim é ai 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 eu pensei essa ai essa ai deu faltou cinquenta e cinco gramas para dois quilos sim foi e a outra deu quase um quilo e meio passou de um quilo e meio ainda essa dai é é é é pode ter pouca traíra para ela é e essa dai a gente vai tomar um pedaço não dessa ai dá não dá não acho vou deixar uma para a mãe grande para as pais ai e a outra leva para casa deve fazer um pirão é ai pronto pessoal já chegou do lado foi pai pronto eu cheguei de lá eu cheguei de lá mostrei mãe mas pai ficaram doidinho nunca mais tinha vi uma peça daquele tamanho e agora o pai pegava rapaz ah o pai pescava os aços lá para baixo eu peguei não era o número só pai pegava muito daquelas ali ai ficou todo doidinho mas na praia ai eu esse já tinha pegado uma tela é mãe disse quando ela sair vai para a praia eu disse não tá certo pode deixar uma ai eu não levo para casa de fazer um pirão é verdade né pessoal ai deixei lá quando foi domingo eu vou buscar ela sim e deixei outro lá para fazer um piropejo no caso deixa aquela maior só um pouquinho menor e a outra pequenininha né pai é a outra pequena tem uma ai da geladeira também eu vou levar para lá e saia vem ai saia vai levar aquela de os pênis menor que tem aí sim tem uma aqui e com outras mais duras para lá para comer em casa também né é verdade é é e depois aquela maior a gente vai fazer uma receita aqui no caso domingo vamos fazer um pirão dela é domingo vamos fazer um pirãozinho para que nós comemos vai para ela é é se Deus quiser com todo domingo vai vai ser um pirão bom vai ser um idealismo vai é pessoal é então aguarda ai que vai ter esse vídeo né é pronto pessoal foi um vídeo que fizemos hoje foi isso não deu para filmar lá na pesqueira e claro que evitado se você ficou em casa com o telefone fui eu ficando agindo os vídeos ainda né é aí Léo mais Léo fez o vídeo aí pegando lá no canal de João Carçamba lá né a não ser quem quiser ver pode ver lá a pescaria de Léo mas João Carçamba é Léo fica no canal dele lá né e o meu ali eu fiz só pesando que o Léo mandou para pedir a pescaria dos pesos e Léo e para a casa da mãe né de apresentar ela lá que ela queria e pronto né e o próximo vídeo aí se Deus quiser tchau e um abraço para todo mundo aí tchau pessoal tchau aí tchau aí